Outra atividade importante da presidenta Dilma Rousseff em Cuba é a participação na CELAC. A CELAC é a comunidade dos estados da América Latina e Caribe. A CELAC em Cuba tem grande significado, porque rompendo com o passado de isolamento, Cuba não só está inserida dentro da CELAC, como é presidente da CELAC. E todos os chefes de estados e de governos vão a Cuba nessa celebração de um novo momento da América Latina e do Caribe e de um novo momento da integração. Um outro ponto extremamente importante que tem a CELAC é que a CELAC cria uma agenda comum da América Latina com o Caribe. Antes da CELAC, haviam agendas separadas que não se comunicavam. Hoje, todos os países do Sul, na América Latina e no Caribe, têm uma agenda política e de cooperação em conjunto. E as expectativas do Brasil para a CELAC são muito positivas, porque sendo já a segunda cúpula, o grande interesse do Brasil é a maior institucionalização da CELAC. A CELAC já se fortaleceu com a sua criação e a primeira cúpula, mas uma das prioridades seria aumentar o relacionamento da CELAC com os terceiros países, do ponto de vista do Brasil, como o IBAS, o BRICS e outros agrupamentos regionais. A nossa expectativa para o prosseguimento da CELAC também é positiva, com alternância nos trabalhos de países bastante diversos, na América Latina, como Chile, agora Cuba e, proximamente, a Costa Rica. Eu acho que há espaços na CELAC para a pluralidade de pontos de vista de mais de três dezenas de países que vão aqui participar.